No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre aquecimento, o que a ciência tem a dizer sobre ele, quais são as fases do aquecimento e por que você deveria fazê-las e também vou dar exemplos práticos para você fazer antes de treinar. Bora! Antes de começar, se você é novo aqui, o meu nome é Joe Guicli e aqui na Fitnerds a gente quer passar conteúdo sobre saúde e treinamento de um jeito bem didático e direto. Se isso faz sentido para você, se inscreva no canal ativando o sininho. Vamos então fazer essa introdução sobre o aquecimento. Um dos grandes erros que eu vejo muitas pessoas cometendo é que elas chegam na academia e logo já vão para o exercício mais complexo do treino. Pode ser uma puxada, um supino, um agachamento e já começam com a carga de treino logo no começo, logo na primeira série. Isso eu acho um problema porque você não está preparado para desempenhar no seu melhor possível e você também aumenta o seu risco de se lesionar. Porque muitas vezes o seu corpo não está preparado para realizar atividades tão intensas logo de cara, até porque muitas vezes você acabou de acordar e foi treinar ou saiu do trabalho que você estava há muito tempo sentado e foi treinar. Então você ainda precisa de um tempo não só físico, mas mental também para estar mais presente no treino. O aquecimento vai ajudar muito nesse sentido. O aquecimento, então, tem três funções principais. A primeira delas é reduzir o risco de você se lesionar. A segunda é o aumento da performance através do aumento da temperatura e do aumento do recrutamento das unidades motoras. O que é isso? Pode ser um nome meio complicado. Mas imagina que os seus nervos que mandam esse impulso elétrico para o seu músculo contrair, eles também precisam desse certo aquecimento, que uma vez que você já faz isso no começo do treino, quando você for realizar movimentos que se assemelham, tem um padrão de movimento parecido com esse aquecimento, você vai conseguir desempenhar numa intensidade melhor. O terceiro ponto é aumentar a mobilidade, especialmente com exercícios como agachamento, levantamento terra, que você vai precisar de bastante controle de várias articulações, entre elas a coluna, o quadril, o joelho e o tornozelo. Vamos ver, então, o que a ciência tem a dizer sobre o aquecimento e se ele é realmente necessário. O primeiro estudo que eu apresento para vocês é esse aqui, pelo AJ Franklin. Ele fez uma meta-análise aqui desses estudos que ele conseguiu compilar, desses cinco estudos aqui. Três deles mostraram claro o benefício de que sim, o aquecimento ajuda a prevenir lesões. E os únicos dois que não apresentaram benefícios foram estudos que focaram no aquecimento como sendo somente um alongamento. Então, nesse caso, já até fica bem claro, né? Algumas pessoas que gostam de fazer alguma coisa logo no começo do treino, muitas vezes você vai ver elas lá no espaldar, alongando alguma coisa, mas a ciência realmente não mostra que isso tem um efeito positivo na prevenção de lesão. É realmente mais importante a gente encontrar maneiras mais efetivas de fazer um aquecimento. Agora, falando sobre esse artigo aqui do McGowan, ele explica os benefícios do aquecimento. Entre eles, eu coloquei dois aqui que eu acho muito importantes, que é o aumento do uso da fosfocreatina. Para quem não sabe, a gente tem uma via metabólica de produção de energia que é através da fosfocreatina, por isso que tem bastante gente que faz suplementação de creatina, justamente para ter mais desse substrato energético. Então, quando a gente aquece, a gente consegue usar mais desse substrato energético e produzir mais energia. É energia de curta duração, curtíssima duração. Então, você consegue ter mais potência e mais força, especialmente nas séries que são mais curtas, né? Até uma série de umas 10 repetições, assim, no máximo. Pode ajudar bastante. Um outro ponto que eu acho muito positivo é o efeito psicológico mesmo. Muitas vezes, você já aquecendo, fazendo todo esse ritual antes do seu treino, já vai te preparando mentalmente, né? Não, agora estou aqui na academia, estou indo treinar, estou focado e vou dar o meu melhor no treino. Porque muitas vezes, como eu já havia falado antes, a gente está vindo do trabalho, está vindo de casa, está pensando nos problemas, e o aquecimento ajuda você a se concentrar na academia para realizar os exercícios. Agora, vamos falar das três fases do aquecimento. A primeira delas vai ser um aquecimento geral, e você normalmente vai usar um cicloergômetro, né? Uma bicicleta, um transporte, pode até ser um trote leve na esteira. A segunda fase é quando você vai fazer um aquecimento mais específico. E a terceira fase é quando você vai fazer uma pirâmide crescente de carga do primeiro exercício que você tem como principal do seu treino. Agora, vou lá na academia mostrar na prática como fazer isso. Mas, antes de fazer isso, se você estiver curtindo esse vídeo até aqui, clica em gostei aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal. Ele recomenda para outras pessoas que também querem aprender sobre treinamento. Assim você ajuda essas pessoas e o canal a crescerem também. Vamos lá! Bom, agora terminada essa primeira fase, a gente vai para a segunda fase, que é o aquecimento específico. Por que eu digo específico? Porque realmente vai ter relação com os exercícios que você vai fazer. Agora, eu vou separar em dois, tá? Como se fosse um treino para membros superiores e um treino para membros inferiores. Você não vai fazer aquecimentos específicos de membros inferiores se você for treinar membros superiores e vice-versa, tá bom? Então, agora o primeiro exemplo vai ser um aquecimento específico para membros inferiores. Vamos lá! Então, para a parte específica de membros inferiores, uma coisa que eu gosto bastante de fazer no começo do treino é fazer um pouquinho de liberação miofacial, tá? Mais para frente eu vou fazer um vídeo específico para isso. Mas, basicamente, é uma massagem que você vai fazer na sua musculatura para tirar a tensão que ela pode estar logo que você vai começar a treinar. Se você ficou muito tempo sentado, por exemplo, regiões muito importantes para soltar são próximas do quadril aqui para você ter a mobilidade para conseguir fazer um agachamento profundo, por exemplo. Então, eu peguei aqui um halter descoloridinhos mesmo. Se você não tiver, pode ser uma bolinha de tênis que esteja mais nova, né? Que esteja dura ou aquelas bolinhas que pulam bastante. Apoio aqui a lateral do meu quadril. Quando eu encontrar um ponto que estiver um pouquinho mais tenso, eu posso mover de leve, né? Só fazer umas leves pulsações em cima e ir respirando fundo para tentar relaxar essa musculatura por volta de uns 30 segundos a 1 minuto por ponto que estiver mais tenso. Beleza! Então, estamos terminando a parte de liberação miofacial e agora você está vendo o alongamento dinâmico. Diferentemente do estático, que você fica parado, aqui a gente tem bastante movimento. Isso aqui vai ajudar bastante a soltar realmente a musculatura para a gente conseguir desempenhar o melhor possível na hora de treinar. Então, você vê eu balançando a perna de um lado para o outro e agora para frente e para trás. Isso vai ajudar muito a soltar a musculatura do quadril. Esse aqui é um alongamento bem interessante também, usando os cotovelos para aumentar o grau de alongamento aqui da musculatura adutora. E aí você pode ver que eu dou uma leve balançada, né? De um lado para o outro. A gente vai soltando não só a musculatura do quadril, mas aqui do tornozelo também. É bem interessante fazer isso se você quiser ter uma amplitude melhor ao fazer exercícios parecidos com o agachamento. Esse exercício aqui não encontrei o nome em português, tá? Em inglês é o step through, com alongamento, uma pausa aqui no final. Vai ajudar na mobilidade tanto da perna que está à frente, quanto a de trás também. A da frente alonga a região dos glúteos e a de trás vai alongar a região da frente da coxa, né? Do ilupsoas e do reto femoral. Nesse exercício aqui, a gente está fazendo a mobilização dos soltadores externos da minha perna direita e dos soltadores internos da minha perna esquerda. Aí só lembra que depois a gente vai ter que inverter o sentido das pernas para fazer os alongamentos que faltaram de cada uma delas. Bom, agora a gente já falou bastante sobre aquecimento específico para membros inferiores. Claro que existem muitos outros exercícios que você poderia fazer também. Não precisa fazer todos esses que eu passei. Vai de você conversar com o profissional, ver o que pode ser interessante no seu caso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os membros superiores. Para os membros superiores, eu não vejo tanta necessidade assim de fazer liberação miofacial, a menos que seja na coluna torácica ou do trapézio. Aqui eu não tinha aquele rolo comprido de pilates, mas quando eu for fazer o vídeo de liberação miofacial, vou explicar direitinho como que você pode fazer também. Então aqui nesse caso, já estou fazendo a mobilização direta, fazendo círculos pequenos, né? Porque a articulação principal que a gente vai tomar cuidado é a dos ombros. Então eu comecei com círculos pequenos e aí vou aumentando gradativamente essa angulação de movimento em todos os sentidos, né? Aí depois de fazer os giros, uma coisa que a gente pode fazer também é mover em alternância de fase, né? Então enquanto um braço está elevando para frente, o outro está indo para trás, e aí isso daí a gente também pode fazer indo de um lado para outro, tá? Então realmente trabalhando todos os ângulos de movimento aqui da nossa articulação dos ombros, vai ser bem importante para ter essa articulação livre na hora que a gente for se movimentar. Agora estou movendo a articulação do cotovelo também, é uma que bastante gente sente incômodo, então acho importante dar essa soltada logo no começo do treino. Do pescoço também super importante, muita gente acumula muita tensão aqui durante o dia. E dos punhos, né? Se você ficar muito tempo sentado ou mexendo no computador, pode ser uma articulação bem interessante também de mobilizar. Agora para adquirir mais estabilidade na articulação dos ombros, um exercício que eu acho muito interessante é fazer o face pull, vai fortalecer os retratores da escápula e os rotadores externos do ombro. Aqui se você não tiver a opção de fazer aquele exercício, você pode também fazer a rotação externa normal aqui no cabo, tá? Usando a polia, ou você pode fazer com um elástico também. Pode fazer a rotação interna também, para quem não sabe a musculatura do manguito rotador é muito importante na estabilização dessa articulação, tá? É o que realmente regula a posição que o nosso ombro vai estar nos outros ângulos de movimento, para o seu peitoral, para as suas costas conseguirem fazer bastante força. Bom, agora que eu já mostrei como é o aquecimento específico, vamos mostrar a pirâmide progressiva de carga. E o exemplo de exercício vai ser o supino lá atrás. Vamos lá! Vai pegar o movimento, chegar na amplitude máxima, Aquecer a questão da pegada também, tentar conscientizar bem em ativar a musculatura. As séries são sempre submáximas, tá? Então aqui agora é a primeira que eu estou adicionando carga. Mais uma coisa importante, uma dica de segurança aqui. Se você treinar em algum lugar que você só tem anilhas pequenas, como é o caso aqui, coloca sempre presilhas, tá? Nas pontas, especialmente em exercícios que pode ser que num momento que você precise realmente fazer mais força, se você compensar mais de um lado, pode ser perigoso. Então coloca as presilhas para evitar que os pesos comecem a deslizar e não quebrar as coisas e você mesmo não se machucar. Beleza? Bom, então esse aqui foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu sei que pode parecer que é um tempo muito grande que você vai precisar despender, mas realmente quando você já pegar a prática, vai demorar uns 10 minutinhos assim no máximo para você fazer um bom aquecimento e ao longo do tempo, esse aumento de performance vai refletir num aumento dos seus resultados na academia também. Então vale super a pena, tá? Eu vou ficando por aqui e lá na descrição você vai ver informações bem interessantes também sobre o meu curso online que eu montei com o Hexacampeão Mundial de Fisiculturismo Norton James Murayama e informações de contato se você quiser o seu treino elaborado por mim através da consultoria online. Agora sim, vou ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.